Bom, se você faz cirurgia convencional, você vai ter que moldar o paciente, é muito melhor você encaminhar esse paciente para a radiologia e você, o paciente, ele fazia o escaneamento na radiologia, ou seja, você está ganhando aquela hora que você perderia fazendo a moldagem no paciente, ele está fazendo tudo na radiologia. Então, fica aí uma dica para o pessoal, eu, normalmente, quando eu faço cirurgia guiada, na verdade, todos os casos que eu faço cirurgia guiada, o paciente já faz tudo na radiologia, ou seja, aquele tempo que eu perderia fazendo a moldagem do paciente em consultório, eu não perco mais.